E fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui pra vocês, galera, aqui é o Mega Fala, né galera? Então galera, eu vou estar falando aqui sobre as coisas que aconteceram no Brasil e também no mundo, né galera? Que é pra gente ficar atento, né? Que não é pra vocês ignorarem, né? Não é uma coisa normal que tá acontecendo aqui, é uma coisa que a gente tem que ficar prestando atenção porque cada ano que passa, vocês perceberam que tá ficando pior, tá vindo mais tragédias, tá vindo mais doenças mas também tipo de pandemias aí, né? Eu não posso ficar falando muitas palavras Também a dengue, né? Tá afetando muito o Brasil A dengue sempre existiu, mas agora estourou no Brasil de uma forma que tá ficando uma tragédia Vários terremotos também em outros países andou acontecendo igual no Japão, galera Só que não é coincidência, né galera? Que aconteceu no dia 1 de janeiro, né? Bem no primeiro dia do ano aconteceu o terremoto no Japão, né galera? Na virada do ano já aconteceu o terremoto aí que assustou o mundo, chocou o mundo Será que foi à toa, galera? Não, galera, não foi à toa porque eu vou mostrar aqui no vídeo o porquê, né? Rio Grande do Sul agora está sofrendo com essa enchente, galera, que deixou milhões, galera, ilhados aí Milhões sem casa e pra vocês verem que é uma situação muito crítica, muito ruim, né? Triste É, agora tem que ajudar, galera, todo mundo tá tentando ajudar Mas pra vocês verem, galera, que foi um dos maiores desastres que já aconteceram Tivem assim, no mundo e no Brasil, foi um dos maiores desastres naturais que já aconteceu É parecido até com o tsunami, quem lembra também do tsunami que deixou várias pessoas também mortas e desabrigadas E o Rio Grande do Sul tá parecido com essa situação do tsunami, né? Nossa, e até pior em algumas cidades que subiu de uma forma, a água subiu de uma forma que subiu até o telhado da casa Pra vocês verem aí o vídeo, como que tá a situação, galera, do povo, né, galera? E pra vocês verem que cada ano que passa vai aumentando as tragédias Que é o fim dos tempos, tá, galera? É o fim dos tempos O Salvador Jesus Cristo já nos alertou, galera Sobre isso, até Deus já nos alertou Que tá na Bíblia Lucas 21, 11 Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares E acontecimentos terríveis E grandes sinais provenientes no céu Do céu, né, galera? E pra vocês verem que tá na Bíblia E Deus já alertou nós sobre isso, pessoal E pra vocês verem que já tá piorando Já veio aquela aí Aconteceu o C19 Que acabou aí com o mundo, né? Um monte de pessoa foi a óbito aí É muito triste Terrível Isso aí, galera, uma tragédia Tá, pessoal? E aonde eu quero chegar com isso, galera? Que além, galera, de ser o fim dos tempos Também tem uma nova Sim, galera, tem um monte de pessoa que tá falando sobre isso Saiu até nas notícias que eu vou mostrar aí a print É que estão falando da Harp, galera Harp, né? Não sei como fala certo, né? H-A-A-R-P Harp, esse projeto aí Harp americano Ele, galera, pode fazer tempestades Assim, galera, tudo controlado por humanos Pode criar furacão Pode criar tempestades, né? Pode até criar isso que aconteceu no Rio Grande do Sul Tá? Que ela pode fazer, galera, qualquer coisa Até tsunami, se não me engano Ele pode criar Tá, galera? Pode criar várias coisas aí no céu Ele pode modificar o clima Tá? Vamos resumir Ele modifica o clima Que é esse projeto Harp Que é projeto das forças aéreas americanas Isso mesmo, galera Só que ali, né? No Wikipedia Fala que só é pra estudos Né? Que só foi desenvolvido isso Para estudar ionosfera, né, galera? Se não me engano, esse é o nome Ou seja, o que quer dizer isso aí, galera? Ionosférico, né, galera? Uma tecnologia ionosférica Que é uma tecnologia que fica lá no espaço Tem satélites, né, galera? Eles têm umas antenas gigantes aqui na Terra Que é esse projeto Harp Vou mostrar a print aí Ele envia sinal lá pro satélite Que fica lá no espaço Ionosfera, que fala, né? Que é essa parte aí Por isso que fala que são Que é uma tecnologia ionosférico Né, pessoal? Que fica lá na parte lá do espaço Que é bem distante da Terra Tá, pessoal? E manda sinal lá E eles conseguem modificar o clima Com essa tecnologia Galera, um monte de pessoa Tá falando que Pode ter sido isso Que aconteceu no Rio Grande do Sul Isso mesmo, galera Que eles podem ter testado E vindo pra cá Não, vindo pro Brasil Né? E atingir do Sul do Brasil Essa chuva Do Harp, né, galera? Da Harp, né? Eu não sei, galera Mas, assim, na minha opinião Eu não acho que Seja verdade, né, pessoal? Não, existe essa tecnologia Não é teoria Olha bem, pesquisa Existe tecnologia Já testaram ela Mas eu não acho Que isso aí Seja a causa Do Rio Grande do Sul, galera Eu acho que não tem nada É tipo assim Um dinheiro digital mesmo Já vai vir pro Brasil Nesses anos, galera Acho que no ano que vem Já vai vir o dinheiro digital Tá, galera? Que eu vou falar no próximo vídeo Aí Sobre o dinheiro digital Que o Brasil já vai Tentar usar ele Tirar o real de circulação E colocar essa nova moeda digital Então, pra vocês verem Como que tá ficando A situação Que tudo que era Uma simples teoria Uma teoria Conspiratória Entre aspas Está se tornando Realidade Pra vocês verem Aí Então, Rio Grande do Sul Galera Uma tragédia Aconteceu Que a gente não pode Achar que é normal Galera Pra vocês verem Que tem alguma coisa Por trás Que é o fim dos tempos Aí, galera Ou pode ser Até o projeto A Arp vai saber Eu não vou ficar Afirmando que seja isso, galera É muito grave Se falar Que é o projeto Dos Estados Unidos Que fez aquilo ali Mas vocês verem Também que tem a dengue, né, galera Por que que tá piorando Também a situação da dengue Eu vou falar Sobre a ajuda Do Rio Grande do Sul Que eles estão Arrecadando muito dinheiro Várias pessoas Estão arrecadando Vários dinheiro Pra tentar ajudar Ali no Rio Grande do Sul Mas, galera Tá acontecendo Várias coisas absurdas Em meio também Dessa tragédia Galera Tá tendo até assaltos, galera Tá tentando Vários bandidos aí Estão aproveitando A situação Pra também Roubar as pessoas Que estão Já sem nada Pra vocês verem Como que é Como que o mundo tá, né O amor se esfriará, né, galera Então Não tem compaixão Já quer roubar Todo mundo Que tá ali na água Tá ligado Tá muito tenso, galera Então não é só as pessoas Sem casa Tá tendo até assalto E também, galera Eu já vi Outra situação Que tem pessoa Cobrando Pra você entrar no barco Não sei se é verdade, né, galera Isso aí Tem pessoa que tá Cobrando por resgate Isso aí já pode se Pode se considerar crime, né, galera Emissão de socorro Rouba isso aí, né Você O cara já perdeu tudo E tem que pagar É absurdo, né, galera Não sei se isso é verdade Mas vocês verem Como que tá a situação, galera Mas tem muita pessoa Que tá ajudando, galera Vários Pra vocês verem Que o mundo Não tá totalmente perdido, né, galera Então a gente tem que fazer Também a nossa parte Que é ajudar os outros É Sede de Deus É isso É a gente Sempre ajudar um O outro O próximo Tá, galera Como se fosse nós, né, galera A gente tem que pensar Ah, se eu fosse ele, né A gente tem que fazer Alguma coisa Para ajudar As pessoas Tá, galera O governo federal Também, galera Vai liberar 600 milhões De reais Para o Rio Grande do Sul Todo mundo vai falar Nossa, dá bem que tá ajudando, né Todo mundo vai falar Nossa, que dinheiro, hein Mas eu vou falar pra vocês Uma coisa também Que tá sendo escândalo, né, pessoal Que é o show da Madonna, né, galera Que eu esqueci Tava esquecendo aqui de falar Galera Além, galera Das tragédias no mundo Você vê que as atrocidades Estão sendo Mais normalizados, né, pessoal No mundo Igual esse show da Madonna Que esse show, galera Foi demoníaco Ou seja, satânico, né, galera Vou falar logo aqui Foi um show, assim, que Cara Zombou os cristãos Zombou de várias coisas de Deus, assim Fazendo show, galera Não sei se eu posso falar Essa palavra, galera Show sexual, galera Isso mesmo Foi um show, assim Exibindo muito Coisa sexual Ainda Livre, galera E aí Então, galera Também esse show da Madonna, galera Foi de graça Falaram lá, né Só que assim, galera A prefeitura pagou aí Lá no Rio de Janeiro 10 milhões de reais Né Ele foi assim Lá pro show pra Madonna, né, galera Então pra vocês verem Que envolveu dinheiro, tá E pra vocês verem É que eles pagam, né Muito dinheiro E às vezes foi em mais, tá, galera Só 10 milhões Você acha? Galera, viu Eles conseguem financiar Um show lá da Madonna, galera Mas Por que que eles não ajudam também O Rio Grande do Sul aí Com muito dinheiro, né, galera Eles têm muito dinheiro lá Mas eles preferem Financiar um show desse, galera Nessa época aí Bem na época Que o Rio Grande do Sul Está sofrendo, né, pessoal Então tá na hora De todo mundo aí Arrecadar Dar dinheiro lá pro Rio Grande do Sul Pra ajudar Quantas pessoas Que estão desabrigadas, né, pessoal Ah, galera E uma coisa aqui, ó Tô vendo aqui no site Na verdade, galera Não foi, viu Como eu falei Não foi só 10 milhões, galera Olha quanto que foi o total Quanto que lucrou Esse show da Madonna Vou falar aqui Tá no site Tá da UOL Lucrou, galera 60 milhões de reais Então pra vocês verem Como que é Pra financiar o show lá Porque foi só 10 milhões De cachê Pra ela 60 milhões Foi por causa De outras coisas Hotel Equipamentos Do show E outras coisas Lá no show E, tipo Tudo isso Deu um total De 60 milhões De reais Então pra vocês verem Quanto que gastou Aí pro show Sei lá O show Cara Nem é show, né, galera Pra uma Coisa dessas, né, galera Pra mostrar só Atrocidade no show Tá ligado Só coisa Só mostrou Putaria lá no show Só mostrou Coisa sexual no show E lucrou 60 milhões, galera Pra você ver Só coisa do demônio Que mostrou lá E lucrou tudo isso E, cara Quero ver eles fazerem Isso como uma coisa De Deus, né Então pra você ver, galera Como que o mundo Tá perdido, galera Posso fazer um vídeo Separado aí Falando do show Da Madonna também Que foi um escândalo Tá, galera Escândalo mesmo Pra vocês verem, galera Vocês podem até pesquisar Olha Se vocês acham que é normal Vocês estão cegos Tá Então Jesus está voltando Nosso Salvador já alertou isso Mais uma coisa Que eu queria ler aqui na Bíblia É o Atos 2,19 E faria aparecer prodígios Em cima E no céu E sinais embaixo na terra Sangue, fogo E vapor de fumo Então pra vocês verem Deus, né Vai fazer isso, né, galera Vai fazer sinais no céu E na terra Vocês acham que não teve Nenhum sinal Vocês estão Cegos, galera Por favor Abra os seus olhos Você vê, galera Tá tendo vários sinais No céu Já apareceu várias coisas Espantosas Ó o Vinicius também Faz parte Quem acha que não faz É bola de fogo Que apareceu no céu Por exemplo Já é um sinal Então pra vocês verem, galera Posso fazer vídeo Só sobre isso Então, galera Rio Grande do Sul Eu apoio aí Tem que apoiar, né, pessoal Então comenta aí O que você achou, galera Que você acha Da situação Que tá uma tragédia Galera, comenta aí, galera Você acha que foi A Harp Que fez aquilo Lá no Rio Grande do Sul Sei lá, galera Foi culpa de quem, galera, né Será que foi lá No legislação local Errou, galera Não construiu barreiras Às vezes pode ter sido isso, né, galera Que eles estavam prevendo Pra 2040 Que acontecesse alguma coisa dessas Não sei Mas Não sei de quem é a culpa Mas, galera, já tá feita aí A tragédia Então é isso, galera É, apoio muito Rio Grande do Sul Comente aí o que você achou Fala até a próxima aí Isso aí, galera Deus abençoe vocês E tchau